Bom dia galerinha, seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal E aí galera, beleza aí? Olha o Bruninho Mais uma pescaria aqui não, não é no mesmo lugar não, já é outro lugar aqui É, hoje nós é... Mostra o tamanho do donado aí Nós é em cachoeira grande Vê se nós pega algum peixinho aqui É pequenininho o tanto, é pequenininho O que nós pegar nós vai mostrar aí, se nós não pegar nada nós filma também e mostra aí Pronto Olha o lugarzinho aí O lugarzinho bom todo Bom todo E sabe o que? Qual é o ditado? Chama na catraca Cheio de gofo Mas acho que daqui a pouco limpa aí o vento está carregando ele Um cara estava dormindo, um peixe quase carrega para dentro da água Olha galera, o Piauzão aqui é profissional Aí quem é o profissional? Aqui ó Bruno Pacheco Pegou o Piauzinho Está entertido chupando pirulito, esqueceu de olhar o Piau É E aí, vai mandar um abraço aí para quem? E aí, Bio Um abração aí para você, você caminhoneiro Bilá caminhoneiro Bilá caminhoneiro Abração aí Continua assistindo nosso vídeo aí que tem mais pescaria aí A primeira vez que vem Já pegou um Piauzinho Mostra aqui para vocês Bonito todo Fica dormindo Deixa a vara aí e vai lá buscar a coisa Saiu, agora foi lambari Epa, calma lambari Lambarizinho até graúdo Bruno pegou um Piau, botou ali dentro do cesto Aqui galera Olha o bichinho como é bonitinho Olha o gufo que estava tudo tapado, está indo para lá Está abrindo agora Nós pegamos umas piabinhas aí E o lambari está querendo ir embora Vamos botar aqui que é para fazer um frito depois Um frito, uma farofinha Fazer uma farofa para comer com café Chama na catraca E bora pegar peixe Curta, comenta, se inscreve aqui no inscrito E bora lá Pescaria hoje aqui Só passando o tempo Está bom demais Sozinho está limpando o céu É melhor do que estar em casa recebendo bronca das veias Barragem de Cachoeira Grande Bahia Salvador Vai bem lá para trás Vai para lá também Está abrindo aqui Chama na catraca Se inscreve aí Nos acompanha que nós mostra o que nós pega Galera Galera Tomando esses piaba Esses lambari Tomando a minha mão Quase Olha Bruninha ali Dois para pegar mais um piau Pegou 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 o primeiro piau da vida Está todo alegre Ó Já limpou Só que aqui onde nós está Está tudo cheio de De gorfo ainda Está limpando ainda Chama na catraca Responde Vem embora atrás de peixe Ui Chama Na catraca Chama Na catraca Chama 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 Quer ver? Quer pegar? Chama 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 Lambari Chama 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 Para todo inscrito do canal O lambari Chama 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 Bocada de lambari Bocadão Bocadão Já pegou um piau Está ali dentro Está ali dentro A gente está tentando pegar mais aí Mas até agora Hoje está cheio de gorfo aqui Na hora que nós chegou Aí já é Uma hora quase Aí os piau Não está comendo agora mais não Está pegando só a lambari Lambari aqui Está pegando derruma Olha lá Toda hora puxa Chama Na catraca Vamos lá atrás de peixe Olha Mortandela Anzolzinho pequenininho Com mortandela Só esse que pega uns lambari E piau também Olha lá Já está puxando de novo Olha O peixe é danado Come rápido demais Mais um fim de pescaria Mais um fim de pescaria Mais um fim de pescaria galera Belezinha Hoje nós pegou pouca coisa Pegou só um piau E uns lambari Pegou muito lambari Pegou muito lambari Pegou muito lambari Aí curta Comenta Compartilha Se inscreve aqui no inscrito Dá uma força para nós Chama Na catraca Vamos lá E vamos simbora Olha aí Barragem Cachoeira Grande O tamanho da danada Mostra a barragem Só faltou um banho Só faltou um banho